Fala, povão! Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Cara, eu gosto tanto de fazer o band que fica gigante aqui pra ver melhor o contador, mas o... Olha só! Na tela de seleção! Na tela de seleção o jogo voltou pra abertura. Caramba, fui trollado. É porque eu tava fazendo o teste aqui de gravação e iniciei a gravação pra vocês quando já tava na hora de sair. O jogo ignorou eu tá mexendo o menu. Aí beleza. Agora nós vamos aqui pro The Crypt King, né? Só que quando eu faço o band que fica gigante pra capturar jogos de placa de captura, acaba não dando muito certo, cara. Eu fico um pouco frustrado com isso porque nem sempre o band que consegue detectar o software do Rec Central, né? Da Vermídia. Ele não consegue detectar na hora. Acaba tendo esse problema. Então vamos lá. Eu passei essas três fases aqui sem grandes problemas, né? Diferente do vídeo. Os vídeos anteriores era combate que não acabava mais, então vambora. Aqui vamos direto pra continuação da fase do cemitério, né? O chefão não morreu, na verdade. Opa! Lembrando que essa freira aí não foi muito com a cara da Zozo, né? Ela tem que tomar cuidado. E é, o grupo tá todo unido de novo? Acho que agora tá, né? Só faltava o gato chegar aí, mas o gato normalmente não anda com o grupo, né? Ele é um vendedor. E vamos ter que vencer ele de novo. Só que o problema agora... Sai, 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 sai! É, o bicho vai ficar me paralisando. Esse bicho aqui é o problema, ó. Não é nem o chefe, cara. O problema é... Esse maguinho aí que tá ajudando. Essa caveira... Olha, que sacanagem. Beleza. O maior problema já era. Vem pra cá. Pegou? Pegou, mas eu fiquei... Eu tô duas linhas de distância. Vem pra cá. Ah, não! Essa caveira não morreu ainda, mano! Beleza. Beleza, sai daí! Ele tá causando um dano bem alto, hein? Apesar de que eu também causo, né? Eu nunca vou aguentar esse detalhe de que as músicas desse jogo terminam. Parece que eu tô jogando PlayStation 1, velho. Oi, ladrão! E aí, me venenou. Ladrão! Ué, tá indo pra outra linha? Tá, agora foi. O problema era aquele mag... Aquela caveira mago ali, cara, que tava... Quando eu fiz eu fazer jogada de preparação ali, que começou a me espancar, velho. Eu adoro ver almas demoníacas queimando. Isso é meio sádico, hein? Oh, sua freira. Chegou o Marco Neko. Rapaz, eu nem passei na loja dele pra ver se apareceu um item novo, velho. Deve ter aparecido, né? Rapaz, eu tô... Eu tô num sono aqui que vocês não fazem nem ideia. Eu não tô gravando vídeo de madrugada nem nada aqui. Eu... Eu comprei... Eu comprei uns pães maiores do que o normal, né? E comi aqui. Nossa, velho. Enchi a barriga e enchi... Quando você é mais novo, cara, você enche a barriga de comida e vai pra rua jogar bola. Mas agora você... Agora, quando vocês tiverem mais de 30 anos, vocês vão entender porque que seus pais mandam vocês cochilarem depois do almoço. No meu caso, eu não cochilo ainda depois do almoço, mas eu sei que esse dia vai chegar, cara. Essa época em que eu vou ter que almoçar e dormir. Nossa, hoje se eu comer demais, eu já fico sonolento, mas ainda não vou dormir, não. Mas um dia, esse dia vai chegar. Quando eu tiver com uns 40 anos, se eu chegar até lá, né? Nunca se sabe também, né? Deixa eu ver. Ah, tá. Vamos entrar aqui na loja. Eita! Aumenta a defesa em 20! A vitalidade vai cair. E vou perder a mentalidade e resistência, mas vai cair um pouquinho dos outros dois, né? Vamos comprar isso aqui. Royal Fader. Mas peraí, será que eu não tenho esse item, cara? Olha, a vitalidade vai cair se você defender na hora certa, cara. Sua defesa vai ficar muito boa. Eu costumo apanhar, né? Eu costumo apanhar, mas... Esse aqui vai aumentar a vitalidade. Ah, mas é outro acessório. Esse aqui vai aumentar o ataque e cair o pitch, que eu não sei o que é. Mas beleza. Ah, aqui. Ih, rapaz, eu não vi o nome do item. É o Letter, né? Ah, o Royal? Esse aqui vai aumentar... Peraí, eu já equipei? Ou esse aqui? Não. Aqui, o Royal Fader. 20 de defesa. Cadê minha barrinha de defesa? É. Vitalidade caiu pra 3. Nossa, perdi muita vida. Caramba. Preciso de algum... Preciso de alguma coisa que aumente minha quantidade de HP. Será que não tem? Pra compensar isso? Nossa, tudo vai tirar a vitalidade. É, tô indo na fase certa, né? Espero que sim. Ah, o portão. Nossa. Aqui... Aqui não tem chefe, mas... Aqui não tem chefe, mas tem inimigo a rodo, cara. Beleza. Quem é que sabe a entrada secreta, né? A ladra do grupo. Ah, não me diga. Ih, rapaz. Então vamos lá. Vamos ter que ficar enfrentando hordas de inimigos. Até o jogo, uma hora, dizer que tá bom. Defende. Muito bem. Muito bem. Oi, cara. Esse bicho tá atrás de mim aqui me espancando. Espancamento. Fui mudar ali e tomei um golpe, cara. Olha a bomba. Correndo? Eu realmente tive esperança de que estive morrido. Oh, trombei. Dá bem que dá pra pegar esse caído. Ah, até a hora que eles levantam... Eles levantam... Rápido demais. Oh, caramba, eu tava tentando fazer um golpe forte e não saiu. Pera, existe um... Pera, existe um... Existe um chefão entre esses inimigos aqui? Existe um chefão entre eles? Essa barra tá representando os inimigos aqui, hein? Essa barra tá representando os inimigos, hein? O cara tá tudo jogando bomba em mim, cara? Olha, você vai se trata... Meu Deus, você sei lá de quem for. Aquela barra de vidro nem acabou. É estranho quando a música para de tocar, né, cara? Oh, cara, o bicho começou a pegar fogo depois. Ufa, ainda bem que dá para defender. Acabou? Acabou. Rapaz, eu considero isso um defeito desse jogo, hein? A música acaba, ganhamos o pingente do, você vê que eu não sei se, ah, não, é o anel do imperador, Kaiser Ring, com ele você pode soltar o Kaiser Wave, quem dera, a gente vai ficar soltando o Repulking e Kaiser Wave um atrás do outro, igual na 95. Muito bem. Ahn, agora vamos para o segredo, ah tá, a entrada secreta. Ahn, cadê um, era uma luva lá no ícone, né? Aqui, Kaiser Ring, vai aumentar o ataque em 5, mas vamos perder mentalidade e esse Piet aí, que até hoje eu não sei o que que é. Ahn, peraí, ali na descrição tá ataque up, ataque mais 5 e magia mais 2. Ahn, isso aí que é o aumento verdadeiro, né? A magia vai aumentar 2 pontos e o ataque normal que vai aumentar 5. É, tá bom. Não, acho que não vale muito a pena não. Vamos embora. mais lutas, o problema aqui é esse inimigo, vocês vão ter que derrotar ele, pelo que eu vi. Mas ele é, como vocês podem ver, também um bicho é muito ladrão. Olha o tamanho desse ataque, mano. Ladrão! Nossa, o negócio pega duas linhas. Mais essa ainda. Beleza. Não, nem perca o seu tempo tentando matar os guardinhas, cara. Vai matar o monstro gigante que todo mundo foge. Vê um super shell. Essa fase acabou sendo rápida, né? Quem cometeu o erro de matar os inimigos normais antes, Ahn. Até que quantidade de experiência não foi ruim não, hein, cara? Seria uma fase rápida de terminar. Deixa eu ver aqui, cadê o tempo? Acho que encontrei a fase... Acho que encontrei a fase onde posso farmar uns níveis aí, hein? Ahn, 50 segundos, cara. Ohn, agora a garganta começou a incomodar. Mas beleza, esse vídeo aqui acabou ficando mais curtinho, bem mais curtinho. Mas como a gente está fazendo... Estamos fazendo três fases por vídeo, então vai ser isso aí mesmo. Então é isso aí, povão. Valeu quem acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desenhos do Cat Unique que está aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui! k Obrigado.